Olá amigos, eu sou Roberto Mangravitch do Portal Sustentabilidade e no podcast de hoje nós vamos falar sobre motivação versus globalização. Receita de pesquisa feita aqui no Brasil mostra que os profissionais que estão motivados na empresa sentem orgulho do local onde estão trabalhando. Entendem que igualdade e respeito são valores fundamentais e ser valorizado é tudo aquilo que mais importa para essas pessoas. Do lado dos descontentes, e 40% das pessoas sentem-se descontentes, todas com faixas acima de 25 anos, elas citam que a falta de oportunidade é o maior motivo para esse descontentamento. Vamos refletir o seguinte, se existe uma gama de pessoas descontentes e um número quase metade delas, significa que estas pessoas que acham que está faltando oportunidade a elas, elas sentem-se desatendidas, já que possuem grandes qualidades. Eu deixo aqui algumas perguntas para avaliarmos em conjunto. Essas pessoas estão conectadas com a empresa, elas reconhecem seus próprios talentos, elas sabem aquilo que elas possuem de mais positivo e de negativo, dominam línguas estrangeiras, em suma, você contrataria a si próprio? Esta é a questão maior. É difícil imaginarmos que pessoas descontentes fazem parte de uma gama que busca melhoria da empresa e mais, melhoria do país. Veja que interessante. A China, em 2005, tinha um salário médio de 1 dólar e 20 por hora. 1 dólar e 20. O México tinha o dobro desse valor e o Brasil um pouco mais que o dobro, quase que 3 dólares por hora trabalhada. Passados 15 anos, a China atinge a marca de 3 dólares e 60 por hora trabalhada. Ou seja, a remuneração média de um trabalhador chinês é de 3 dólares e 60 contra 2 e 70 de um brasileiro que retroagiu, encolheu os seus ganhos. Num país que vive minguado crescimento de 1,5% ao ano, encarar a concorrência de profissionais muito mais bem preparados e voltados ao crescimento da empresa, como fazem os chineses com relação até ao seu próprio país, coloca esses descontentes, ou deveria colocar esses descontentes, frente a frente com o espelho. Afinal, em 2014, a China registrou incríveis 400 mil patentes registradas, ao passo que o Brasil, nesse mesmo ano de 2014, registrou somente 4 mil patentes. O crescimento da China e do mundo globalizado é tão superior ao crescimento brasileiro nas áreas de tecnologia, crescimento de salário, produção média, produção global, que hoje os chineses já atingem cerca de 70% dos salários da zona do euro, pelo menos da zona do euro dos países menos fortes, como Portugal, Grécia, etc. Ou seja, estão se tornando europeus, digamos assim. Compete ao trabalhador brasileiro avaliar aonde ele quer chegar. Se ele está descontente com a sua empresa e até com o seu país, mostre o porquê e faça melhor por eles. Só dessa forma ele poderá crescer, ter maiores ganhos e, de fato, discutir essa falta de oportunidade que ele reclama frente a um país que patina diante do cenário mundial. Não, 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 não.